Ok, tipo assim, tudo isso que aconteceu, da forma como foi, envolve também muito os seus fã-clubes, né? Aquela questão da expectativa, né? Quando as pessoas criam e, de fato, frustram ali naquele momento a expectativa. E eu queria, tipo assim, caso você queira falar, obviamente, tá? Só fala o que você quiser. O que é que tá te passando nesse coração quando o assunto é custável? É, babado. Eu tô rindo na hora e lembra ali com a rosa. Você falou aqui, né, que envolve fã-clubes, envolve tudo. Família. Sim, mas o que mais envolve real é o meu sentimento, porque eu sei o que eu sinto por ele. E eu realmente amo o Gustavo. A gente pode não estar mais juntos, mas isso é real. Eu poderia estar aqui falando, não, eu tô ótima, tô vivendo, tô curtindo, tô, né, amiga? Eu sempre falo pra ela, eu falo, amiga, eu não consigo sair, eu não consigo fazer as coisas ainda. Eu sei que esse momento vai passar, entendeu? Então não é recado pra ele, eu espero realmente que o Gustavo seja feliz pela decisão dele. Acho ainda, até hoje, que foi completamente errada a decisão dele. Não acho que foi o que ele sentiu mesmo, que ele queria fazer. Eu acho que envolveu muita coisa por fora. E relacionamento quando… Pessoas. Pessoas. Relacionamento quando não é só você e ele, dá tudo errado. Não é à toa que pode ver a maioria de relacionamentos aí, de pessoas públicas, dá tudo errado. Porque aí é a hora que você começa a se expor, aí você deve satisfação pra todo mundo. E ele foi muito assim, eu acho que ele começou a dever satisfação pra muita gente. Enquanto eu tava o tempo inteiro só focada naquilo. Então por isso que não deu certo, acho que ele ouviu muitas pessoas. E ele sabe disso, ele me pediu perdão, a gente já conversou. Ele reconheceu todos os erros dele, mas não é a vontade dele ficar comigo. Então a gente respeita e segue a vida. Mas também assim, fácil não tá sendo. Então acho que todo mundo tem que respeitar, né amiga? Os fãs, todo mundo, a gente respeita eles. Porque a gente virou o GusK aí por conta dos fãs. Então eu tenho muito carinho por todos. Eu dou atenção pra todas. Hoje mesmo no hotel veio uma da GusK e começou a chorar. Falando, cara, a gente ama vocês, a gente ora muito por vocês. E isso me emociona, porque eu falo, caramba, a gente foi um casal dos sonhos pra todo mundo. Todo mundo acreditou naquilo como eu acreditei, como ele também deve ter acreditado, acrediteu. Mas é isso, agora a vida segue. Não acho que a gente vai ficar sem se falar daqui a um tempo. Acho que a gente volta a se falar lá na frente. Mas agora não tem como, acho que o caminho tá cada um seguindo o seu, né? É isso. E a madrinha chora. Você falou gravado, mas você não sabe que ele está aqui. Viz de misericórdia. Pode falar. Não, pode falar que eu não dou vida, não. Eita, donada. Ai, eu sou legal, né? Eita, pra Camila. Amor, I love you. Só volta a Camila. Eu era com você. Você sabe que eu convidei o Cuxava pra estar aqui com você hoje, vocês juntos, né? Inclusive, eu fiz esse convite pra... E qual foi a resposta? Eita, pra ele, tá fugindo, tá? Ele tá pipocando. Então, ele falou que nesse momento não tem condições de vocês... Ia virar quase um ratinho, DNA. Programa DNA, imagina. Ah, o Chabão de cabelo, a briga com tudo, caso de família. É, não, a gente conversou, falei com o Lucas também. Cara, não tem condições, é. Aí você também me deu a sua resposta, né? Obviamente, e tal. Não tem. É, é isso. Cada um segue seu rumo, sua vida, entendeu? Suas coisas pra ganhar seus dinheiros. Amiga, tá bom. Amiga, deu. Amiga, cale a sua boca, diga em sacola. Entendeu? É porque esse Minha Maria, ele faz isso com a gente. Ele deixa a gente um pouquinho eufórico. O Minha Maria, ele bota no canto da gente. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON